Bom dia a todos, hoje dia 8 de março de 2016, eu Paulo Bonfim gostaria de dar os parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo por esse dia tão especial, especialmente a minha esposa, as minhas filhas, a minha mãe, as minhas sogras, minhas irmãs, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, todas as pessoas da minha família, todas as mulheres com quem eu já trabalhei, com quem eu já tive o prazer de conviver harmoniosa e pacificamente e dizer que para esse ano de 2016 eu espero que a mulher possa se realizar e se encontrar na sua plenitude e buscar mais do que a beleza, mais do que ser linda por fora, ser linda por dentro, realizar a sua inteligência, realizar o seu amor, a sua doçura, a sua meiguice, a sua compreensão, capacidade de compreender, capacidade de acolher que nós no mundo estamos precisando tanto hoje com tantos conflitos que tem acontecido, nós precisamos não só da força da mulher no trabalho, na ajuda para a autorrealização, mas também do carinho, da doçura e da meiguice e da compreensão da mulher para tornar esse mundo um lugar melhor, estamos precisando muito de vocês mulheres, estamos precisando muito aprender e receber tudo isso de bom que tem para dar e eu desejo que em 2016 você possa realizar tudo aquilo que vai te fazer feliz, que em 2016 como todos os anos da sua vida sejam maravilhosos, esses são os meus sinceros desejos e eu espero que esse dia seja maravilhoso, um ótimo dia das mulheres para todas vocês, vocês merecem, um beijo grande, fica com Deus!